Nesta segunda-feira, todas as redes de escolas municipais e estaduais iniciaram o ano letivo de 2014. Em Rolândia, este ano, além da volta às aulas nas escolas habituais, a cidade ganhou um novo local de ensino. Nossa equipe foi verificar a volta às aulas no Colégio Estadual José Alexandre Chiarelli, no Jardim São Fernando. Ao todo, serão cerca de 500 alunos estudando. Os do período da tarde estavam agitados com a nova escola. A diretora Gleise Vaz Passarim fala de como foi este primeiro dia de aula. Sim, olha, graças a Deus foi tranquilo. Os alunos acolheram a escola de uma maneira bem agradável, participativa. Eu sempre costumo falar que é um presente para eles, que eu conto com o apoio deles, para que eles recebam, cuidem bem desse patrimônio. Que foi um presente para a comunidade em geral. Facilitou em relação ao transporte, que eles se deslocavam até o Kennedy, até o centro, as demais escolas. Então, agora é pertinho da casa deles, eles foram beneficiados. E, graças a Deus, foi um dia tranquilo, está sendo um dia tranquilo. Bom, os alunos estão até um pouquinho alvoroçados hoje, né? Por conhecer a escola, tudo novo, uma escola nova, um prédio novo, todo acessível, adaptado. Então, até conforme os dias vão passando, eles vão aí entrando no ritmo da escola. Isso, é. A tarde, no período da tarde, eles são os menores. De manhã, eu fui bem menos agitado, mas agora é tudo novo, a expectativa, tudo. Então, eles ficam bem alvoroçados, mas assim, nada fora do normal, nada fora, nenhum comportamento, graças a Deus, agressivo. Eles são bons alunos, alunos muito bons. Ela aproveita para relembrar os pais sobre as matrículas e as transferências. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para relembrar, para atentar aos pais que não fizeram a matrícula ainda. Então, estamos assim, estamos nos últimos 45 minutos do segundo tempo da matrícula. Precisamos que vocês venham fazer a matrícula, mesmo aqueles que já preencheram o cadastro, que vão até o Colégio Kennedy e peçam a transferência, o pedido de transferência. E aqueles dos alunos que não fizeram a matrícula ainda, porque nós estamos, tem casos de alunos que vêm, vêm para estudar na escola, para entrar em sala de aula, só que a gente vai procurar a documentação dele e não tem matrícula. Então, é isso, a gente está, assim, estamos pedindo aos pais que tenham urgência nesse processo. Venham fazer a matrícula das crianças do sexto ano até o nono, ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. ano do ensino médio. Ainda é necessário algumas adequações do Estado na escola, mas tudo está funcionando bem. De acordo com ela, o ano letivo será muito bom. Se Deus quiser, tudo vai ocorrer bem, tudo vai acontecer bem. Temos uma, já estamos, assim, com a nossa equipe quase formada, entendeu? Pessoas da máxima competência, então eu acredito que tudo vai correr bem. Tchau. O que é isso?